Chegou minha escola guerreira Chegou minha escola guerreira Chegou minha escola guerreira Claras a intensidão, a terra, sublime criação O sol e a lua, estrelas a brilhar De sua imagem semelhança, a criatura De uma costela, fez a mulher de um lindo paraíso Mas tanto encanto, fez o homem perder o juízo O fruto proibido, provou que pecado o meu amor É um dilúvio de felicidade, a batucada agita a cidade O fruto proibido, provou que pecado o meu amor É um dilúvio de felicidade, a batucada agita a cidade Ao passar dos tempos, no sobrar dos ventos O homem busca ser o criador Sempre em nome da ciência E sem consciência, faz o que tem o mal A fé que remove montanhas, reluzem nossos corações Pelas religiões, o povo clama em orações E de braços abertos, recebe o mundo A pátria mãe gentil, é adorada Canta, 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 meu Brasil Meu criador, na criação sou criatura Vou na levada do samba, amor Eu sou imperial, e canto em alto astral Feliz da vida é carnaval Meu criador, na criação sou criatura Vou na levada do samba, amor Eu sou imperial, e canto em alto astral Feliz da vida é carnaval O criador, no infinito, deu luz à vida Desde o dia, da noite a escuridão O mar, nas águas claras, a imensidão A terra, sublime criação O sol e a lua, estrelas a brilhar E sua imagem semelhança a que a cultura Uma costela, dez da mulher E um lindo paraíso Um criador, mestre de vidro Tudo proibido, bem drogou Que ter dado o meu amor É um tipo de felicidade A batucada de lá Batuca, 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 batuca Tudo proibido, drogou Que ter dado o meu amor É um tipo de felicidade A batucada de lá Se dá ao passar Ao passar dos tempos No soprar dos ventos O homem busca ser o criador Sempre em nome da ciência E sem consciência Faz o bem o mal Atreve nove montanhas E luz em nossos corações Pelas religiões O povo clama em orações E... De braços abertos Recebe o mundo Ó o padrão de interna Ó o padrão gentil Terra adorada Graça-me, amulina Eu sou o líder daqui afora Kaça-me, amulina Eu sou o líder daqui afora Vou na levada do samba, amor Eu sou imperial e campeonato astral Ele da vida é carnaval O Criador